E aí galera, beleza? Eu sou o Jess, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, gente, eu estou trazendo esse jogo incrível, mano, incrível Century Age of Ashes Esse jogo aqui que é um jogo onde nós somos dragoneiros, como assim eles falam Calma, dragão, calma O nome do meu dragão é... é... Antônio, velho Calma, Antônio Antônio, pelo amor de Deus, Antônio, eu estou gravando o vídeo aqui e eu gostaria muito de falar com o pessoal do vídeo, tá? Então, Antônio, só um minuto, por favor E, gente, é o seguinte, aqui nós somos dragoneiros Ou melhor dizendo, tentando explicar de uma maneira mais fácil A gente, nós somos Dragon Riders ou Dragon Knights A gente, nós montamos nos nossos dragões e nós vamos à batalha, ao campo de batalha, Antônio E nós iremos ao campo de batalha, é... lutar contra outros montadores de dragões, tá? É... é um jogo PVP, totalmente PVP Tem vários tipos de modos de jogo Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês poderem ver Esse jogo aqui, ele tá em uma fase beta É... começou como beta fechado e depois eles disponibilizaram pra galera lá na Steam Então, pra você que quer jogar um pouco desse jogo aqui enquanto tá na fase beta Eu vou deixar o link aqui do jogo na descrição Cliquem, se inscrevam no beta pra ter a chance de jogar esse jogo Que, inclusive, tá muito bom, gente, tá muito bom Então, aqui é o início do jogo, como vocês podem ver Tá em fase beta, como eu já falei, tá? E, ah... temos vários tipos de jogo Eu vou colocar aqui pra vocês verem um tutorial E vou ler aqui pra vocês, ó, rapidão Só pra vocês saberem Temos aqui o modo escaramuça Que é o modo onde você vai jogar O... quando você é iniciante Quando você é iniciante, você tem que jogar o modo iniciante Antes de desbloquear todos os outros modos de jogo Então, é o modo de escaramuça que você vai jogar Tem também o modo carnificina Que é basicamente um mata-mata Tem o modo portões de fogo Que é o modo onde você pega uma bandeira E você tem que passar por entre esses portões E ir fazendo a pontuação É tipo uma corrida de bandeira, tá ligado? E também temos o modo sobrevivência Que é o modo onde você só tem uma vida E se você morrer, você tem que esperar a partida A rodada acabar pra poder começar a próxima partida Então, é um... é meio que um... Que é um... um... eliminação, sabe? E é muito legal E tem várias outras coisas que você tem que aprender Inclusive, se você for jogar Eu aconselho a você ler todos os tutoriais aqui Pra você saber direitinho como jogar Porque esse jogo é muito complicado de se jogar, tá gente? De verdade Então, leiam Porque é muito importante Leiam, tá? E... Eu vou mostrar as classes aqui rapidão Pra vocês poderem ver Eu vou começar com o Saqueador O Saqueador nada mais é do que um caçador Tá? Onde ele... O dragão dele Porque assim, cada dragão tem skills diferenciadas uma das outras Esse dragão específico, o caçador Ele tem a rajada e ele tem os pinos congelados A rajada basicamente é uma skill Na qual quando alguém lança bolas de fogo em você Você pode acionar a rajada Pra poder se desviar de todas as bolas de fogo Que estão... que estão vindo em sua direção E os pinos gelados Nada mais é do que você transforma as bolas de fogo do seu dragão em gelo E deixa o movimento do seu oponente bem lento, tá ligado? Então fica muito mais fácil você matar ele Temos aqui a Guarda-Vento O Guarda-Vento, temos esse dragão maravilhoso Olha gente, que puta que pariu Que louco, né mano? A Guarda-Vento, ela... Ela é... vamos dizer assim que ela é uma suporte O dragão dessa classe Ela pode curar outros aliados com sopro de salvação, tá? A gente pode escolher entre duas skills Na partida a trilha esfumaçada ou a explosão A explosão, o nome já diz Você lança um projétil e ele explode, tá ligado? Você só tem que acertar E a trilha esfumaçada nada mais é do que um poder É uma skill onde você coloca um gás venenoso no meio Faz um rastro gigantesco e depois aciona esse gás venenoso E se alguém passa por dentro do gás venenoso Acaba tomando um pouco de dano, tá? Mas isso atrapalha muito na hora que você tá voando Inclusive é muito, muito importante Pra quem tá jogando com essa classe Sempre tá usando trilha e esfumaçada E curando seus amigos, tá? E temos aqui o espectro Que é uma classe que eu acho que a galera gostou bastante Pelo visual, pelo dragão também E por esse ser um pouco mais marrento, vamos dizer assim O espectro nada mais é do que um mediário ali no combate Ele é o cara que pode fazer tanto DPS quanto suporte Mas ele não cura nem nada do tipo As habilidades do dragão é a seguinte Temos a mortalha mística, tá? Essa mortalha mística aqui A gente fica invisível, tá bom? A gente se torna invisível no meio do campo de batalha E a gente só vai voltar a ser visível novamente Ou se a gente tomar um dano por algum motivo Ou se acabar o tempo da invisibilidade Não é infinita Tem um período que você pode ficar invisível Temos também a explosão Que é um projétil Que você... Não é um projétil É como se fosse uma baforada É um fuso rodar É uma explosão Você tem que estar um pouco mais próximo do dragão Que você quer acertar com essa explosão E aí vai pegar e dar um dano muito bom E temos também a mina Que é muito importante pra você usar essa mina Você tem que saber usar a mina Pra poder colocar em lugares Porque essa mina você tem que colocar nas paredes Pra quando o dragão passar por perto ele explodir Então você tem que saber usar essa mina Porque senão meio que fica inútil Tá ligado? E basicamente Essas são as classes Temos o espectro O guarda-vento Opa Espectro Guarda-vento E saqueador Tá bom? E temos a loja aqui Ah! Temos a incubação Exatamente Incubação nada mais é do que o seguinte A gente vai jogando A gente vai ganhando nível A gente vai ganhando XP E conforme a gente vai ganhando XP Tem todo um sistema de recompensas Aonde a gente vai ganhando recompensas Vai ganhando armadura de dragão Vai ganhando armadura do personagem E também às vezes a gente vai ganhar ovos de dragões Que a gente pode colocar aqui na incubação Pra poder chocar o ovo E ter a sorte Da gente Pegar um dragão Tá ligado? Nesse caso Esse ovo aqui Se eu conseguir chocar ele de uma maneira correta Eu vou ganhar o templo nebuloso Que é esse dragãozinho Que vocês estão vendo aí Muito lindo E provavelmente esse dragão Seja pra O Saqueador Tá? O saqueador O nome da classe? Espectro Desculpa Vai ser pro Espectro Tá? Vocês estão vendo ali o olhinho Esse olhinho aqui É o Espectro Tá vendo? Espectro olhinho Dragão olhinho Então esse dragão Provavelmente vai ser pra classe Espectro Provavelmente o próximo ovo Que a gente vai ganhar Seja um dragão Pra classe do saqueador Tá? Porque logo no Começo vocês vão ganhar Um ovo Que vai dar esse dragão verdinho aqui Incrível Incrível Mas chega de enrolação Eu tentei explicar o máximo Que eu consegui do jogo Joguem o jogo Pra vocês aprenderem mais Sobre o jogo Tá? Aqui tem uma loja Cheia de coisas Pra vocês pegarem Tem 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 dragão Tem ovo Tem Tem gema Tem muita coisa Pra vocês poderem comprar Todos esses itens aqui Todos os itens da loja Estão trancados Tudo que envolve Dinheiro real Está trancado E não pode ser comprado ainda Só No Acho que só Primeiro de abril Ou só A partir de abril Que eles vão disponibilizar Pra gente poder começar Comprar coisas Com dinheiro real Tá bom? Por enquanto Tá tudo trancado Já que é um beta E eu acho isso Muito interessante De qualquer maneira Gente Eu vou dar uma dica Pra vocês Que vão começar A jogar o jogo Que é o seguinte Quando vocês começarem A jogar o jogo Venham aqui Tá vendo aqui? Skin de dragão grátis Resgate seu dragão beta E voe com seu dragão Quando vocês forem jogar Mano Vocês podem pegar Essa skin grátis Aqui ó Peguem essa skin grátis E equipem o seu dragão É muito legal Agora chega de conversa Eu vou ir pra uma partida Eu espero que eu tenha Conseguido explicar O máximo Que eu pude Aqui pra vocês E Vambora Jogo simples E Achamos É Achamos partida Portões de fogo Então Lembrando Portões de fogo É uma partida De corrida Tá? É a corrida É a corrida com bandeira O nosso objetivo aqui É tentar Pegar todos os portões O cara que vai tá com a bandeira Tem que passar por todos os portões E a gente Tem que matar o cara Que vai tá com a bandeira Do outro time Tá? Então vambora A gente tá Eu vou ir de espectro Tá? Que normalmente é a classe que eu jogo Gosto muito de espectro E Gente Eu não falei no começo do vídeo Mas Se vocês puderem deixar Um like aí no vídeo Se vocês puderem se inscrever no canal Se vocês puderem compartilhar Com seus amigos Sobre esse jogo aqui Eu gostaria muito Tá bom? Ajuda muito a gente Eu espero que vocês estejam Gostando aí do vídeo Tá? E Pra quem quiser acompanhar Mais de perto O meu trabalho É E também O da Gabi Já que ela faz live Junto comigo É A gente faz live Todos os dias Lá no site roxo Tá bom? E Tá aqui Tá aparecendo na tela aqui Se vocês quiserem ir lá A gente Ajuda muito a gente Tá bom? Vambora Caraca Ele tem nove vitórias Dezessete perdas Ok Vambora P頂 Francesa Boa 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 Vamos lá. Tô tentando pegar boost, gente. Tô sem boost. Só que o time inimigo tá pegando muito portão, ó. Isso aí é o time inimigo pegando portão. Tô bem concentrado aqui. O time inimigo tá pegando várias bandeiras. Vocês tão percebendo? O time inimigo tá pegando. Calma aí que eu vou pegar um pouco de... Preventar que eu tô... Que eu tô... Pegar boost. Vou pegar boost. Pra pegar boost a gente só precisa andar aqui, ó. Pelo mar. Quando tem uma água um pouco mais... A partida acaba em 30 segundos. Se continuar como tá, a gente... Ok. Eu ia pegar a bandeira, mas não precisou. Alguém pegou antes. Tá, a gente vai ganhar essa partida. Essa rodada, quer dizer. Matei um mais um. Morri. Não! Ó. Ah, a rodada empatou. What? Isso aí eu nunca vi. Caraca, empatou no último segundo? Como assim, mano? Caraca. Ô, gente. Eu não sei se o volume do jogo tá muito mais alto do que minha voz. Eu realmente não sei. Baixei um pouco só por precaução, tá? Então, se no começo da gameplay... Minha voz tava mais baixa do que o volume do jogo... Me desculpem, tá bom? Não, eu matei o cara. Eu matei o cara, mas alguém me matou depois. Não! Tá. A gente não tá jogando mal, não. Eu tô tentando dar o suporte... O máximo de suporte que eu consigo... Pros caras que pegam a bandeira. Eu não sou tão bom em pegar a bandeira pra poder correr com ela, tá ligado? Eu acho que eu sou um pouco mais eficaz pro meu time quando eu consigo... Tem alguém me seguindo. Eu vou descer... E vou pegar... Vou pegar... Estamina, porque eu tô sem estamina. Vou aproveitar e pegar um pouco de... De shield aqui. E vambora. Eu joguei uma mina ali, ó. Vocês perceberam que eu joguei uma mina? Ok, matamos outro. Vou pegar mais... Mais estamina aqui. Eu acho que alguém me... Me healou. Bora, vamos subir. Errei. Errei muito essa mina. Calma que a parada não tava boa pra mim não ali, gente. Eu tive que fugir. Pera. Tive que fugir que eu acho que se eu morrer vai ser ruim pro time. Bora. Vem tentar pegar mais alguns aqui. Quando vem atrás da gente assim, é complicado. É complicado. Tem que fazer manobra. Eu tava tentando pegar a boost pra fazer uma manobra. Mas eu não tava conseguindo. Ó, o time inimigo tá pegando portões. E eu acho que a gente perdeu... Eu acho que a gente vai perder esse... Esse... Esse route. A fada é que eu tô gastando muito... Vencemos? Caraca. Eu pensei que a gente ia perder. Vencemos. Ok. Legião da Tormenta venceu a rodada. Tá. A primeira rodada foi empate. A segunda rodada a gente venceu. Agora a gente tem que ir... Pra ganhar. Entendeu? Pra ganhar. Vambora. Vambora. O que vocês estão achando do jogo, gente? Deixem aí nos comentários. Deixem nos comentários o que vocês estão achando do jogo. Pra quem quiser ver mais gameplay desse jogo. Nossa senhora. Eu fiz a pior merda possível no começo de uma partida, sabia? Ai, meu dragão. Bom, como eu disse pra vocês, eu sou um péssimo... Eu sou um péssimo portador da bandeira. Mas eu tento dar o suporte que eu consigo pro time. Em relação... Eu sou um péssimo portador da bandeira. É, eu tentei, gente. Eu tentei. Eu tentei. Vocês viram. Eu tentei. É muito complicado. Porque você vira totalmente o alvo da galera inteira. Tanto do seu time quanto do time inimigo. Claro que do seu time você vai virar o alvo de proteção. Né? Mas do time inimigo não tem nem como. Vambora. Tentar proteger o nosso portador da bandeira. Oh... Oh... Vamos lá. Vamos lá. Ai, Antônio. Meu Deus, Antônio, desculpa. Não! Meu Deus do céu. Ah, tem horas que não dá, gente. Tem horas que realmente não dá porque é muita coisa acontecendo. Tem uma outra habilidade que eu não tô usando. Ah, a gente perdeu a rodada, cara. Eu costumo não ficar olhando no TAB porque isso me atrapalha, tá ligado? Daí quando eu não olho no TAB eu não sei como é que tá a rodada, eu não sei como que a rodada tá indo. A gente vai pro desempate agora e quem vencer, venceu, tá? É o desempate. A primeira foi o empate, a segunda a gente ganhou, a terceira. Eles ganharam e agora é o desempate, vambora. Essa partida aqui tá bem acirrada, hein? Eu consegui gravar uma partida muito da hora, mano. Bora, vamos ficar invisível aqui. O máximo que a gente conseguir. Tentar pegar eles por trás. Tentar pegar eles por trás. Nossa, nosso time tá sendo muito pressionado, velho. Os caras tão dando um jeito de... Esse cara fez 35 portões, gente. 35 portões. O cara tá totalmente focado apenas em pegar portão, mano. E é o certo pra esse game, tá? Não, eu morri. Eu bati o dragão, gente. Tá, a gente tem que proteger esse cara com todas as forças possíveis. Vambora, vambora, vambora. Ajuda o cara, gente. Eu tô morto, eu não consigo ajudar. Vambora. 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 Vamos lá. A gente vai acabar perdendo, gente. A gente não tá conseguindo ficar com a bandeira. Não! Por que que colocam isso? Vamos que ainda dá. Ainda dá. Eu tô sem boost, gente. Tô sem boost. Eu tava com um trisquinho só de... Eu tava com um trisquinho só de... A gente tem que pegar esse cara antes que ele faça muito ponto de portal, mano. A gente tá com 3x3. É, ele vai... Faltam 16 segundos, gente. Eu acho que não vai dar, hein, pra gente ganhar essa. Infelizmente. É, não deu, gente. Eu ia matar ele no final, mas não deu, mano. Eu ia matar ele ali no final. Legião da Chama venceu a partida. 2x1 e 1 empate. Caraca, essa partida foi bem acirrada, gente. Bem acirrada. Infelizmente eu perdi. Eu queria muito ter ganho essa partida pra sair com... Com chave de ouro aí o vídeo, mano. Foi muito legal. O que vocês acharam do jogo, gente? Century Age of Ashes é o nome do jogo. Tá na Steam. Estamos em fase beta ainda. Tá na descrição. O link do... Do jogo tá na descrição, tá? Se vocês quiserem jogar, se inscrevam. Pra ganhar a chave do beta, tá? E muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês aí pra ajudar a gente. Se inscrevam no canal pra não perder os próximos vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez, gente. Olha aí. Distribuição de pontos. Ou melhor, a distribuição de XP, né? Como que funciona pra vocês poderem ver. Então ele meio que divide XP entre a incubação pro ovo. E também pro nosso... Entre aspas, passe de batalha, né? Que não é exatamente um passe de batalha. É uma forma de recompensar a gente por estar jogando. E é basicamente isso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Muito obrigado por vocês terem assistido aqui, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, gente. É nóis. Tamo junto. Falows!